Seja bem-vindo a mais um vídeo, e fique até o final, e conheça Super Detox, aproveite para pegar seu presente, uma amostra grátis. 4 melhores chás caseiros para tratar a gripe Algumas ótimas opções de remédios caseiros para diminuir os sintomas da gripe, tanto comum, assim como outras mais específicas onde se inclui H1N1, são tomar o chá de limão, equinácea, alho, tínea ou sabugueiro, porque estas plantas medicinais possuem propriedades analgésicas e anti-infamatórias que ajudam a aliviar os sintomas típicos e melhorar o desconforto. Além disso, outras medidas caseiras, como colocar uma bolsa de água quente em cima dos músculos doloridos, assim como tomar um banho com água fria para diminuir a febre, também podem ser utilizadas. Leia mais dicas simples para diminuir os sintomas da gripe Embora a maior parte dos casos de gripe melhorem-se em um tratamento específico, é sempre importante consultar um clínico geral para identificar o problema e iniciar o tratamento mais adequado. Nenhum dos chás indicados deve substituir a opinião do médico ou os remédios receitados. 1. Chá de mel e limão Um excelente remédio natural para a gripe é o chá de limão com mel, pois ajuda a descongestionar o nariz e a garganta, e melhoram a respiração. Ingredientes Suco de 1 limão 2 colheres de sopa de mel 1 xícara de água fervente Modo de preparo Deve-se adicionar o mel à xícara de água fervente, mexer bem até se tornar uma mistura toda igual e depois acrescentar o suco puro de 1 limão. Depois de preparado deve tomar o chá logo a seguir ao seu preparo, sendo que é importante só acrescentar o suco de limão por último para garantir que a vitamina C, presente na fruta, não se perca. 2. Chá de equinácea Um outro bom remédio caseiro para a gripe é tomar o chá de equinácea porque ela estimula o sistema imune e favorece a sudorese, aumentando a transpiração e ajudando no combate da febre. Por exemplo, Ingredientes 1 xícara de água fervente 1 colher de sopa de folhas secas de equinácea Modo de preparo Tende colocar a equinácea na água fervente e aguardar 10 minutos. Depois basta coar e tomar logo a seguir. 3. Chá de sabugueiro O chá de sabugueiro com tilha aumenta a resistência do organismo e a tilha promove o suor, favorecendo a descida da febre, tal como o chá de equinácea. Ingredientes 1 colher de chá de sabugueiro 1 colher de chá de tilha 1 xícara de água fervente Modo de preparo Para preparar esse chá, tende a adicionar o sabugueiro e a tira na xícara de água fervente e deixar repousar por 10 minutos, devidamente tapado. Só depois deve coar e tomar. 4. Chá de alho Tomar o chá de alho também é um excelente tratamento natural contra a gripe. Ingredientes 3 dentes de alho 3 dentes de alho 1 colher de mel Meio limão 1 xícara de água Modo de preparo Amassar os dentes de alho e adicionar numa panela juntamente com a água e deixar ferver por cerca de 5 minutos. Depois acrescentar meio limão espremido e o mel, e tomar a seguir, ainda mono. Além de tomar o chá, também é necessário fazer uma alimentação adequada para tratar os sintomas de gripe o mais rapidamente possível. Não esqueça! Pegue seu presente, sua amostra grátis, link na descrição do vídeo, deixe seu like e ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo!